Poderia ser melhor? Poderia, mas o julgamento é do povo, e você não pode questionar um julgamento popular em hipótese da eleição. O povo, como eu disse no começo, é, sem sombra de dúvida, o ator mais importante da eleição. Não é o partido que vai se recuperando aos poucos e vai voltar a ser o PSDB, que foi no dia, não tenho dúvida nenhuma disso. Não é o candidato, e candidato aparece aí, candidatos toda hora. O principal ator de uma eleição é realmente o eleitor, e a opinião dele tem que ser respeitada. Estaria muito feliz se fosse hoje apurada a quantidade total de lundas de 100%. Se eu estivesse lá em primeiro lugar, lá em segundo, disputando em segundo turno. Mas o povo não quis isso, o que eu posso fazer? Quanto a um episódio que aconteceu hoje, que o amigo Ricardo se referiu no UOL, quando nós fomos votar, né, Zé, lá no Santo Américo, eu tentei descontrair o ambiente, porque uma votação é uma coisa tensa. Fazia 20 anos anos que eu não participava de uma votação. E eu, no momento em que fui recebido por alguns fãs que me deram um presente, me abraçaram, tiveram junto comigo. Eu fui pelos corredores do colégio, me descontraindo a ponto de fazer uma manifestação em que eu, eu mantei para o Zé o meu número, o Zé falou um número errado. Será que eu não fui por isso, Zé? Bom, enfim, e também falei que tinha votado na tábua também, né? Que depois me perguntaram, eu falei, não, pô, eu não pedi voto. As eleições inteiras, você acha que eu ia votar na tábua? Pelo menos eu tinha o direito de votar em mim.